Bom, Samir, boa tarde. Iniciando entrevista coletiva nesta quarta-feira, primeiras perguntas do Matheus Maciel da Rádio Caxias. Na campanha de 2020 do Caxias no primeiro turno do Galchão, a equipe se destacou em relação aos outros times por causa da condição física. Você acha que o Caxias está com o mesmo preparo ou melhor do que aquele da temporada passada? Boa tarde, Matheus. Boa tarde, amigos da Rádio Caxias. Claro que 2020 foi um número muito proveitoso, né? Agora, em 2021, nós estamos trabalhando para isso, que possamos fazer igual ou até melhor. Agora nós vamos aguardar o início do Galchão, mas estamos trabalhando para que tenhamos, sim, êxito na performance de 2021. Qual a importância dos amistosos e jogos treino realizados até o momento e qual o nível de preparação do Caxias para a temporada? Jogos treino são super importantes porque nós precisamos de minutagem. Quando a gente fala em minutagem, é trabalho de jogo treino. O jogador precisa muito disso daí. Hoje, vamos colocar que nós estamos já num nível bem interessante na questão da preparação física. E aí nós estamos partindo já para o quarto jogo treino para dar minutagem para os atletas, para que nós possamos chegar bem no início do Galchão. Como você projeta o nível de disputa do Campeonato Gaúcho de 2021? É muito duro, é muito difícil. A questão física é muito primordial, por isso que nós temos que estar com os atletas muito bem fortes, bem fisicamente, estruturalmente, para que possam suportar os jogos, porque a exigência é muito grande. Perguntas do Thiago Nunes, da Bit.com TV. Como você avalia o trabalho realizado até o momento na parte física do elenco? Eu estou satisfeito, em alguns momentos, a ter uma crescente maior, porque pelo menos permaneceu no grupo de 2020, pelo menos 50, 60% do grupo permaneceu aqui. Então facilita muito o trabalho. Estão chegando, estão sendo agregados, e aí eu acredito sim que nós vamos chegar num grupo mais homogêneo para o início do Campeonato. Existe algum trabalho especial sendo feito em determinados jogadores nesta pré-temporada? Sim, tem alguns atletas que nós temos um trabalho mais inseparado, para que possamos dar um equilíbrio muscular para eles, um condicionamento muito melhor, para que eles possam estar igual ao restante do grupo. A sequência de jogos em um curto espaço de tempo se torna uma preocupação na arrancada do estadual? Ah, sim, sem dúvida, você tem um número menor de trabalho, de recuperação, na verdade, menos dias, vamos dizer assim. Então nós temos que, a partir do momento, acabando o jogo, iniciar já uma recuperação ativa, para que possamos, os próprios atletas, já no jogo seguinte, dará o próximo jogo. Perguntas do Gustavo Pasquale, do Portal da Bola. Samir, o Caxias tem uma pré-temporada cheia, o quanto isso pode auxiliar na campanha da equipe para o ano de 2021? Nós estamos aproveitando o máximo, sempre que você fala em pré-temporada, você tem que usufruir de tudo que você tem, de um mês, de 15, 20 dias, enfim. O Caxias está aproveitando o momento máximo a sair, todo momento para trabalhar, trabalhar e exigir muitos dos atletas, para que todos possam chegar bem no início do campeonato. Este ano o campeonato estadual será mais curto, o quanto isso influencia na forma de trabalho e na parte física dos atletas? A gente está dando, ao menos, uma retomada que nós saímos em 2020. Claro que vai diminuir um pouquinho os dias de recuperação, mas nós estamos criando protocolos para ajudá-los mais nesse início de recuperação, porque não tem para onde correr, então nós temos que nos basear no que nós temos, poucos dias de recuperação e para que eles possam estar para os próximos, para a sequência do campeonato. Para esta temporada, o Caxias conta com um elenco mais jovem. Existe alguma diferença nos trabalhos realizados para jogadores entre 18 e 20 anos e para os atletas com mais de 30? Não, querido. A gente exige o máximo até dos atletas acima de 30 anos e os atletas com 18 também com igualdade. Não tem uma disparidade assim. É igual para todo mundo, a exigência é para todos. Foi verdade. Perguntas do Marcelo Rocha, do jornal Pioneer e da Rádio Gaúcha Serra. Diferente de outras equipes do Gaúcha, que terminaram há pouco, brasileiro, ou ainda estão jogando, o Caxias tem mais tempo na preparação para o campeonato. Isso gera uma exigência maior sobre o teu trabalho? Quando você tem um tempo mábil, sim. Todo mundo vai querer exigir mais tempo, porque você tem um tempo maior para preparar, o que nós estamos fazendo. E nós gostaríamos de estar em um outro momento, mas se o momento nos permitiu o início de pré-decorada de 30 a 40 dias, estamos aproveitando o máximo isso daí. O grupo do Caxias tem enfrentado amistosos pesados em meio a uma carga intensa de treinos. Quando isso muda ou a carga de trabalho seguirá intensa até a estreia? Já já nós vamos começar a diminuir um pouquinho a carga, né? Porque perto da estreia a gente já diminui um pouco da carga, porque eles possam chegar mais inteiros para os jogos. Essa questão é interessante, porque com a permanência de, pelo menos, que eu mencionei, com 50, 60% do grupo, ficou mais fácil para alguns trabalhos, né? Quem sentiu um pouco mais foram os atletas que chegaram depois, para pegar o ritmo, a maneira, a forma que nós estamos conduzindo o trabalho, mas todo mundo já está ficando em um nível bem interessante. Pergunta do Wellington Ravalha, da Sport News. Samir, o Caxias já completa um mês e seis dias de pré-temporada. Na sua opinião, como está sendo o aproveitamento da equipe na parte física e o que falta para o Caxias chegar no nível que você gostaria? Nós estamos aproveitando o máximo, mas já estamos em um nível bem interessante, né? Eu nunca coloco números, porque eu sou contra essa questão de 100%, eu acredito que a gente possa trabalhar bem para chegar bem nos jogos com 100%. Mais uns dois jogos aí, para nós termos uma minutagem bem interessante, para que o grupo possa estrear muito bem. Pergunta do Joel Borges, da Rádio Clique Sapucai. Samir, você tem algum planejamento estratégico em relação à preparação física para que o Caxias se destaque e tenha esse diferencial? E qual o seu parecer diante dos amistosos que já foram realizados? A questão dos jogos, nós estamos aproveitando o máximo, essa questão de minutagem para dar jogo treino para os atletas, porque eles precisam muito desse ritmo de jogo. E a questão de trabalho, sim, nós sempre temos guardado alguns protocolos, algumas formas de exigir do atleta, para que eles possam chegar a uma performance bem interessante e na questão do início do campeonato. Valeu, Samir, obrigado. Nada, querido. Obrigado.